Música Hello meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Antes de começar o vídeo de hoje, quero te convidar a me seguir lá no Instagram, que é arroba Neymaralima Depois que você conferir esse vídeo, vai lá e me siga no Instagram, beleza? O vídeo de hoje eu irei mostrar pra vocês como fazer um cartão aí pro seu amor nesse dia dos namorados Dia dos namorados está chegando e você quer complementar aí o seu presentinho Quer fazer uma coisa assim mais fofa que você mesma fez Então eu vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer um cartão cascata com as fotos de vocês aí Que vocês tiraram durante o ano ou que você tenha aí guardado na sua casa Se você gostou desse vídeo, não esquece do like, que é muito importante aqui pro canal E pra eu saber que você gostou do vídeo E se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever Venha fazer parte da família Neymaralima É só você clicar no inscrever-se vermelho aqui embaixo e também ativar o sininho de notificação Pra que serve esse sininho de notificação? Sempre quando tiver novidade aqui no canal vai chegar uma notificação pra você E você não vai perder nenhum vídeo novo Então se você quer aprender como fazer esse cartão cascata, continue assistindo o vídeo Roda a vinheta! Pra fazer esse cartão cascata você irá precisar de papel color set ou cartolina Cola ou fita dupla face ou cola bastão Eu vou usar cola bastão Tesoura, régua e quatro fotos Então o papel color set você vai recortar no tamanho 12 de largura por 33 de altura Que vai ser a capa do cartão O outro você vai cortar no tamanho 6 por 33 que vai ser a tia onde você vai puxar E onde você vai colar as fotos depois Deixa ele reservado aqui também Você vai cortar também uma tira de outra cor do tamanho 3 de altura por 12 Vocês irão recortar também quatro retângulos do tamanho 7 por 9 Onde iremos colar a foto aqui por cima desses retângulos E sua foto tem que ser um pouquinho menor Tem que ser no tamanho 6 por 8 Porque ela tem que caber certinha aqui dentro Como vocês estão vendo aqui Então vamos com a montagem agora do nosso cartão Para começar você irá pegar esse daqui 12 por 33 e vai dobrar ao meio Se você quiser você pode arredondar as bordas com o auxílio de uma moeda de 5 centavos É só você colocar a ponta da moeda aqui e fazer o recorte E ele vai ficar desse jeito aqui como nesse daqui Agora que você dobrou o meio Você vai pegar a tira de 3 por 12 e vai colar ela aqui Você vai colar ela aqui embaixo Na distância mais ou menos de um dedo e meio E vai colar somente a beiradinha Porque a tira vai passar aqui no meio Aqui no meio você tem que deixar livre para passar a tira Então eu vou usar essa cola bastão E vou passar só no cantinho Desse lado E desse lado Agora vamos colocar ela aqui Na distância mais ou menos de um dedo e meio E vamos Apertar aqui para colar bem Essa parte aqui já está pronta Agora vamos para a segunda parte Que é fazer as marcações nessa tira aqui De 6 por 33 Você vai pegar a sua régua Com o auxílio da régua você vai marcar A medida 8 10 12 E 14 Feita essa marcação você vai fazer um risco aqui E vou fazer um vinco aqui Para facilitar Ó Agora eu vou reforçar essa marcação Ó Onde eu marquei 8 Onde eu marquei 10 Onde eu marquei 12 E onde eu marquei 14 Agora vamos fazer do outro lado também Ó Prontinho Agora vamos voltar com essa parte aqui Vamos encaixar a parte maior Por baixo aqui Dessa linha vermelha Que a gente colou E essa parte aqui Tem que colar aqui Nessa parte vermelha Essa ponta aqui Tem que estar totalmente colada Ó Até aqui E aqui ó Tem que dar certinho Com a dobradura de cima Então você desce mais Ó Tá vendo? Ó Aqui deu certinho Então entenderam pessoal É super simples Ó Essa parte da dobradura aqui Ó A última dobradura Tem que estar aqui certinha Não pode estar assim ó Nem na segunda E nem na terceira Tem que fechar certinho Ó Ó Põe ela aqui Pode ficar mais pra baixo Não tem problema Mas ela tem que estar Fechando aqui em cima Então vamos colar Essa parte aqui Centraliza Tá centralizadinho Você vem aqui E passa cola ó Nessa parte De cima aqui Do vermelho Só na parte Que dá certinho Aqui ó Não ultrapasse aqui E nem aqui Porque senão Na hora que você fechar Vai colar Então vamos passar Só nessa parte aqui ó Ó Certinho Certinho Com a faixa aqui Pra dar certinho Vamos colar aqui E vai ficar assim ó Tá vendo Agora vamos colar Os quatro quadradinhos Um aqui Outro aqui Outro aqui E outro aqui Lembrando que sempre Tem que estar Na beiradinha Onde vai fazer A dobradura Aqui A primeira linha Tá aqui Você vai passar A cola aqui Nessa parte E vai colar O primeiro quadrado Onde você fez A marcação Da linha Vai passar A cola Aqui No segundo E vai colar Aqui Em cima Da outra linha Vai passar A cola No terceiro Vai colar Essa ponta Aqui Em cima Da linha Certinho Aqui ó E por último Vai passar A cola Aqui E colar A gente A ponta E ele vai ficar Assim Agora é só Colar As fotos Olha A frente A frente Jesus É esswiat I A frente O E Ali E está prontinho o cartão, agora é só você puxar, e as fotos vão passando. Se você quiser fazer igual esse daqui, é só você recortar aqui ó, na frente do seu cartão, no mesmo local onde está a primeira foto, que ele vai ficar assim. Uma outra forma aí de você fazer o seu cartão cascata. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, se você gostou não esquece do like, que é muito importante aqui pro canal, e pra mim saber que você gostou do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, é só você clicar no inscrever-se vermelho aqui embaixo, e também ativar o sininho de notificação. Pra que serve esse sininho de notificação? Sempre quando tiver novidade aqui no canal, vai chegar uma notificação pra você, e você não vai perder nenhum vídeo novo. Me siga nas redes sociais, que eu vou deixar também linkadinho aqui embaixo. Um super beijo pra vocês, e até o próximo vídeo, tchau tchau!